Veja que impressionante, mais um acontecimento incrível na TV selvagem, dessa vez envolvendo um pitbull e um macaco em uma luta intensa. Mas como esses dois animais chegaram nesse confronto? E quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem assustador? Essa é uma das raças de cachorro mais temidas do nosso planeta. E ela é conhecida por ser extremamente destemida e parruda, o pitbull. E mesmo com um histórico tão assustador, esse animal é conhecido por ser extremamente leal, gentis e pacientes. Mas isso é aplicado apenas aos membros de sua família. Ou seja, qualquer ameaça que ouse entrar em seu caminho será severamente punido. E dessa vez, esse cão de guarda acabou tendo que enfrentar um perigo um tanto diferente do seu normal. Um macaco. E já vemos esse cachorro encarando esse macaco em cima da parede. O pitbull fica latindo, tentando expulsar o primata da sua casa. Mas o macaco começa a ficar muito irritado com a atitude do cachorro e começa a querer ir pra cima do animal. E vemos o invasor partindo pra cima do pitbull em uma velocidade incrível. Mas, graças aos reflexos do pitbull, ele consegue escapar das garras do macaco por pouco. Esse foi realmente um acontecimento incrível que tivemos a sorte de ter sido registrado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos.